Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera, eu vou fazer aqui pra vocês mais uma mitagem maker galera E hoje essa mitagem aqui vai ser com o X80 Proto Que eu vou pegar ele aqui, subir naquela rampa e cair dentro da placa galera Então, espero que vocês curtam, deixem um like aí, fortalecem, submito, hashtag 5 galerinha A gente vai pegar aquela rampa que tem no aeroporto, certo? Vocês devem conhecer aquela rampa que tem aquele carrinho E depois tem que cair naquela placa, na junção daquelas placas Então, partiu galerinha, explode o like aí e vamos mano Vamos lá galera, partiu ó Tem que pegar aqui ó, pimba E tem que cair ali ó Hum rapaze, hum rapaze Isso aqui vai ser Difícil demais Tem que ir muito embrasado galera Hum rapariga Hum rapariga, ó Eita pô, isso aqui vai ser muito foda galera Espero que vocês curtam Já vamos explodir o like aqui embaixo Se inscrever no canal, beleza galerinha Então, vamos lá Pimba, essa aqui é minha Nossa, nem perto Vai tomar no meu cu nem perto isso aqui cara Que isso cara, isso aqui vai ser muito foda mano Porra Porra mano Tá mais embrasado velho Mas com esse X80 aqui É o carro mais rápido que tem né mano Então Não, não Tem que ir mais pro lado Ó Quase mandei uma mitagem aqui moleque Quase que eu mandei uma mitagem Ó Ó Ó Uau Quase Viado Quase Que bichona que eu fui Mano Mas foi quase galerinha Foi quase Hum Rapaz Olha Já achei mais ou menos o caminho que é Já achei mais ou menos o caminho que é Só pegar mais velô E pimba Ah Viado Precisa mais força Que isso cara Precisa mais força Que isso mano Vai tomar no meu cu Vamos lá galerinha Vamos lá Submito o hashtag 5 Agora nós vamos mitar E agora que nós vamos mitar Hum Não consegue né Boisés Não consegue né Boisés Porra Pelo amor De Deus Caralho viado Tô indo muito pro canto Não é ali o bagulho Tá pensando bem É por aí mesmo Cara É por aí moleque Vamos lá rapaze Ó Caralho Borracha Eita porra Caralho Sem nexo Olha aí ó Rolou uma mitagem aqui hein moleque Rolou uma mitagem aqui Quer ver meio que o bagulho aqui ó Bicho ó Renzinho aqui 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 Ó Ó Bagulhinho que dá aí Que a pimba Aí dentro Uh Nossa Foi perto Rolou umaните G1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, sem chance, moleque. Nem cheguei perto dessa porra aí, galera. É isso aí, a mitagem é essa que vocês, né, não viram. Mas espero que vocês curtam. Deixem o like aí. Se inscrevam no canal. E até a próxima, galerinha. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.